Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo 8 horas da noite, a hora da guerra, mano! Sim, eu estou com acesso antecipado ao Age of Empires 4 Hoje o dia já foi cheio de conteúdo, eu postei dois vídeos da campanha, um vídeo de guia, dicas e tudo mais E agora à noite a gente vai postar um vídeo de guerra Amanhã às 11 tem mais um vídeo da campanha À tarde mais um vídeo de dicas e à noite outro vídeo de guerra Então assim, não deixe de ter o seu like, se inscrever e acionar o sininho aqui do YouTube, tá bom? Pra ser notificado de todos esses vídeos e não perder nada e tá pronto pro jogo que vai lançar agora no dia 28 Você pode comprar ou você pode assinar o Game Pass porque ele tá incluso no Game Pass Eu tô muito feliz de estar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês Então vamos começar legal, velho! E hoje a gente vai jogar Batalha Solo contra a Inteligência Artificial É o seguinte, quando você vai jogar, né? É óbvio, quando o jogo lançar eu vou querer jogar mais online, mais as ranqueadas e tal Mas é bom que eu vá treinando até lá Clicando em jogador individual, você tem aqui, né? Campanha Combate Arte da Guerra Arte da Guerra Tutorial Combate é esse modo à vontade e eles dão umas pré-definições Eu achei bem legal Espero que ao longo do game eles vão sempre lançando novos desafios e novos formatos A gente também pode criar o nosso Porque tudo isso aqui é 100% criável e personalizável Mas se tiver sempre um conteúdo aí, a gente brincar e testar Vai ser sempre bem legal, né? Então ele coloca desde Batalha Solo contra o IA Então, por exemplo, esses dois aqui são contra máquinas no nível intermediário, sabe? Tanto esse primeiro quanto esses companheiros de equipe aqui também é intermediário O Guerra ao Monte tem tipo uma, duas, três IAs difíceis Todas em equipes diferentes, num mapa gigantesco e tal Esse aqui, eu tentei jogar esse aqui Ele coloca a gente com uma IA no difícil E contra uma IA no intermediário e uma IA no difícil É legal, é difícil, mano Jogou uns elefantes pra cima de mim com... Caraca, com esse sultanato de Delhi aqui Foi foda, mano Enfim Foi ano que eu testei na real E aí tem uma traição inesperada Enfim, mano Esse aqui é 2x1, né? 2 contra você Mano, bem legal E tem por último um 2x2 aí separado por um rio Mais uma vez a gente com um intermediário contra um difícil e um intermediário, né? Mano, bem legal, bem divertido Uns cenários bem bacanas E hoje a gente vai testar o primeiro cenário dele, né? O primeiro cenário que é jogar sozinho contra um adversário de IA Eu vou colocar intermediário porque eu ainda não tô jogando bem o suficiente Ele me colocou como Rus Que é uma conquista, expansão e comércio Os Rus obtêm grande benefício da região rural Sendo que coletam mais facilmente recursos da caça e da floresta E são capazes de conceber fortes unidades de combate Os inimigos enfrentarão fortificações resistentes desde o começo do jogo E uma economia diversificada difícil de abalar O bônus é gerar ouro e aumentar o prêmio ao matar animais Bom Um prêmio maior fornece ainda de comida adicional de todas as fontes Cavaleiro novato disponível na aura 2, feudal Palissadas mais fortes com o dobro de vida Cabanas de caça Ah, bem legal, isso aqui eu testei lá no tutorial Moinhos melhorados que treinam batedores e geram ouro de florestas próximas Moinhos melhorados que treinam batedores e geram ouro O louco Fortalezas de madeira Pós avançados melhorados com vidro em espaço de guarnição adicional E navios de pesca não precisam retornar a uma doca para entregar Caralho, é forte isso aqui Já o sultanato de Delhi, que é que eu estou enfrentando O foco dele é militar, pesquisa e defesa O sultanato de Delhi está sempre um passo à frente de seus inimigos Com sua grande rede de estudiosos Quando totalmente desenvolvidos, eles mobilizam o intimidante elefante de guerra É difícil mesmo Para pisotear quem estiver no seu caminho Bônus da civilização Coleta 25% mais rápido de arbustos de frutas silvestres que bosta Mas sem a possibilidade de coletar de avali que bosta Estudiosos disponíveis na era das trevas 1 Ok, interessante Toda tecnologia é gratuita, mas concluída em uma taxa muito mais lenta Estudiosos aumentam a velocidade de pesquisa Infantarias são capazes de construir defesas Interessante E navios de pesca bem equipados com arqueiros Mano, bem legal É bom para a gente ter uma boa noção O intermediário talvez faça com que essa partida Que eles não sejam tão agressivos Que eles não venham tanto para cima de mim Mas ao mesmo tempo eu acredito que ele vai conseguir construir uma boa defesa Vamos ver Bom, a caçada é o ponto forte aqui Eu já vou puxar meu batedor para chamar Opa, já começa a produzir gente aqui na correria Deixa eu passar meu Eu já vi de longe aqui mais um Depois esse batedor vai achar A gente tem ouro ali O primeiro que sai já vai pegar madeira O segundo que sai faz a cabana e vai pegar ouro Opa, você Cadê? Madeira, por favor Chama neném Deixa eu pegar umas ovelhinhas aqui Não saiu ninguém, né? Não, beleza Tem um lobo ali, moleque Você, cabaninha, show para nós Acho que as cabaninhas podem ser até aqui Não vão atrapalhar muito, não Já vou largar mais uma ovelhita aqui por perto Beleza Cenário bem Bem limpo a princípio Você pode pegar aqui comida Capacidade de população Atingiu na hora certa, né? Deu certinho É isso mesmo Isso aqui a gente já aprendeu, senhores Esse aqui é só com o monge, né? Então, beleza O que a gente vai tentar é Em menos de 5 minutos a gente já começar Já conseguir puxar Pelo menos a primeira civilização, né? Primeira evolução Na verdade, existe uma possibilidade Que talvez eu devesse ter Opa, eu ia fazendo cagada aqui Caralho Não, não, não Pode voltar No zezinho antigo, essas ovelhinhas engordavam, né? Quanto mais tempo você deixava elas paradas na base Mais elas engordavam Ou eu tô muito louco Mas eu lembro de ter uma parada assim, mano Não sei, às vezes é alguma civilização específica, né? E eu tô dando mole Eita, papai Beleza, duas cabaninhas já é o suficiente Será que eu aprendi mesmo? Cadê o tempo? Não tem um timer, né? Eu queria saber se eu vou conseguir evoluir em 5 minutos Essa bagaça aqui Na verdade, até conseguiria Não que eu precise também, né? Mas eu poderia forçar bastante E tentar jogar essa evolução o mais rápido possível Jogar meu batedor pra ganhar um pouquinho de caminho Vamos pegar ouro aqui Tudo que meu batedor conseguir descobrir ao redor Tem um rio Será que esse rio tá separando a gente? Espero que não, hein, manos Mas já já vai dar pra subir mesmo, mano Esses aqui vão todos pro ouro Quanto que é? 200 de ouro, né? 200 de ouro com 400 de carne A carne vai rolar rápido até Aqui tem um local sagrado Aqui é um lugar pra fazer aquela rota de comércio, né? Que não é extremamente desinteressante É o batedor dos caras aqui Desnecessário, né? Obrigado nesse momento Vamos lá Pode vir pro ouro, na real Mas acho que já vai dar, mano Todo mundo devolve aqui o ourinho Beleza Vocês já vão puxar aqui Permite trocar A troca de recursos A uma taxa favorável Gera uma troca adicional a cada minuto Atua como fortaleza de madeira Acompanhada de tecnologias seteiras Torreta do castelo Patrulha do castelo Gente, vocês vão mandar isso aqui Você vai vir pra madeira A produção não pode parar de produzir trabalhadores, mano A comida até que não tá rendendo tanto quanto eu gostaria Mas tudo bem Mais um tesouro Eu vou puxar essa evolução logo E hoje eu vou começar a soltar umas tropas de cavaleiro e de soldado Poderia forçar um pouco mais até, mas 17 de 30, mano Duas ovelhinhas de brinde, hein, mano? Caralho Ponto de caça interessante Mais uma ovelhinha perdida por aqui Vem, Dory Um ponto meio que alto pra briga Já posso passar aqui e devolver Você já vai pro ouro 7, 4, 3, 200 Filhinha não pode parar Opa, mais uma ovelhinha perdida aqui E 3, 4 ovelhinhas, mano É bom porque eu vou poder ficar preso aqui na base por um tempo, né? Tá mantendo 7, 4, 4 A filhinha tá andando As ovelhinhas vão ficar todas aqui Na verdade, coração Pode vir pegar comida você também Meu batedor vai continuar avançando E esses aqui terminam Opa, mais uma ovelhinha perdida aqui E esses comédia aqui Terminando essa parada A gente já vai puxar um estábulo, mano Por que o estábulo, velho? Eu acho que uma tropa de cavaleiro rapidinha ali Não é muito barata É caro, inclusive, né? Quanto que eu tô? 20 de 30 ainda Posso continuar a linha de produção de pessoas aqui até Tentar jogar pra umas 60 tropas aqui 60 pessoas na real 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Não, só 2, caralho Comida, fia Comida tá meio lento, né? Pior que eles são bons de caça, né? De pegar coisa de animal e tal Será que a vantagem deles é aquela tal daquela cabana de caça, né? Vai lá Preciso começar a pensar nos upgradezinhos já, né? Os upgrades são bons É uma coisa que eu ainda não aprendi muito Aqui tem um dos locais sagrados, mano Na verdade eu achei dois Mas eu não vou ter monge tão cedo, né? Tem um java lobbies aqui Pode ir pra comida, você também 24, dá pra fazer mais dois aldeões antes de começar a subir as cabanas Tô com 12, 4, 6, mano E madeira por enquanto não faltou, né, chat? Vou rasgar essas ovelhas no meio, filho Peguei bastante ovelhinha agora Passarinho em pana Aqui tem mais uma rota de comércio A gente precisa chegar até aquele ponto de fazer os vaguninhos de comércio, né? Deixa eu ver se eu consigo Mais três cavaleiros Mais um ponto de caça Vou ver aqui porque a galera já tá com um trauma Eles tão com um problema pra chegar nas ovelhas, né? E aí chegou na era feudal Beleza, mano Eu tô levemente na frente Mas não é muita coisa, não Então eu preciso meio que ficar ligeiro aqui também Vocês Faz um pico de arqueiro por aqui, vai E é bom que ele vai tentar fugir pra cidade dele É isso que eu quero na real Opa, chegou no limite populacional Caralho, ele é mole Tá, esse aqui já vai, inclusive, parar de pegar O cara mete vários batedores, mano O batedor é uma das paradas que eu não entendo O que que os caras fazem mais de um, mano Porque eu não sei Tipo, você tá com medo dele morrer, tá ligado? Será? Ai Forsei muito, calmou Beleza, achei a base deles Vamos começar a pentelhar ele um pouco Ai, mais longe do centro, mano Ele deve ter uma galera Coletando recurso por aqui Vocês madeira Vocês madeira, vocês madeira também Porque, puta, tá faltando madeira agora Beleza Deixa eu aumentar a velocidade de coleta de madeira Tentar atrapalhar ele um pouquinho, mano Começar a machucar um pouquinho A economia dele, na real Ele fez uns lanceiros, mano Tá, tem uns cinco lanceiros batendo Mas aí tem torre Ele não vai me deixar agressivar muito, não Tomou Beleza Tá, os locais sagrados a gente meio que achou já Deixa eu não deixar a galera parar Eu tô deixando muito aldeão parado, mano Ih, caralho E vocês trollaram, hein, mano Vocês acabaram muito rápido Vamos fazer uma cabana de caça por aqui Beleza Beleza, mano Ele tem os caminhos do rio pra passar, né Aqui e aqui Eu já vou deixar umas tropas por ali Até porque tem bastante arqueiro Fazer mais umas cabanas por aqui Cara, 1.200 de comida Talvez a cabana de caça me ajude Meu pessoal ali já tá caçando, ok Pode vir ajudar aqui nas cabaninhas Preciso de mais gente pegando madeira, mano Mais umas cabanas pra cá Mais umas cabanas pra cá Mais outra pra cá Mais gente pegando madeira Ouro é um dos bagulho que tá sobrando Eu tenho no meu portão aqui Eu tenho como fabricar um pouquinho Aliás, fabricar não, né? Vender recurso Fazer aí madeira e comida, mano Tentar acelerar aqui Beleza, aqui eles já vão começar a machucar ele um pouquinho já Então tá bom Beleza, pegamos ali Vamos posicionar por aqui E ver qual é que é Eita, que tem uma porrada de aldeão parado Eles vão vir Na verdade, eu já vou antecipar mais uma cabana de caça, mano Deixa eu ver se os arqueiros conseguem dar aqui Beleza Putucadinha besta mesmo assim É só pra ficar provocando os caras, tá ligado? Vamos mandar mais uma galera pra cá Aquela cabana de caça já tá... Não, tá pronta não Eles tão subindo a cabana de caça Beleza, pode recuar, pode recuar Recua, recua Ele não vai lutar fora dali, não O que eu posso fazer pra também dar uma irritada nele, braba É o quê? Um só, um só Um maluquinho só O que ele tá fazendo aqui? Ele tá metendo uma muralha de pedra, velho Caraca, o maluco já tá em choque já Deixa eu dar uma formação aí, linha daqui Começou, velho Meus cavaleiros eu vou sacrificar, não tem problema não Mas o muro vai subir, velho É isso Desnecessário, mano Tá, vambora É... Cadê? Eu fiz... Ai, gente Vamos voltar pro ouro, caralho Vocês tão louco? Beleza Eu preciso começar a planejar minha próxima evolução, mano Ih, caralho Me perseguiram, velho Agora já era Agora morremos Vai Entrega, entrega, entrega Entrega A gente precisa se planejar agora Pra fazer mais um upgradezinho aqui, né? Eu já tenho Eu já tenho recurso pra isso, mano Tá, tá na hora da gente começar a ampliar Quer saber, mano? Vamos subir Ah, não dá ainda porque agora eu gastei a comida Beleza Ai, tem aldeão parado, mano Já tô pegando aqui Já tô pegando aqui Tem mais algum lugar de caça Tem javali, mano Lugar de caça só aqui, velho Meti ali, foda-se Tá Começar até a subir minhas defesas mesmo Só que eu queria bastante já começar Já avançar, mano Ai, tá faltando comida, velho Ah, tá De pouquinho já vão começar a mandar umas fazendinhas por aqui também Beleza Já veio os recursos necessários Então já vamos puxar mais uma evolução de era Aldeões podem entregar comida nessa construção Não, atoa como mosteiro A casa comercial de alta Abadia de trindade Atoa como mosteiro pode produzir monges Guerreiros pela metade do curso Contém tecnologia Cara, o momento é uma abadia Porque os monges já vão começar a me ajudar A dar uma acelerada no game, mano Tem dois pontos de caça que eu já tô Puxando Vamos jogar aqui Opa, produção de aldeão Não pode parar nunca, velho Cara, vamos começar a fortalecer as tropas aqui também Ai, me falta comida, mano Caralho Nem ferrando Que o cara meteu essa Filha da mãe Mal também usa o aldeão ali Caralho Bom, o aldeão substituiu dois palitos também, né, mano Ia, safado, mano Ele vai começar a me cutucar então mesmo Ah, nem ferrando Caraca, agora ele tá se vingando das cutucadas, mano Tá, sei Beleza Beleza, começou uma nova era Vocês são da madeira que eu lembro Então volta pra lá Pra cá Ele vai ficar cutucando, mano Tá puto, né A real é que ele tá putaço também Eita, mano Eita, mano Isso é intermediário mesmo Plascou O que é chato é que ele não vai me deixar ampliar, tá ligado? Ele vai me travar aqui na minha base, mano Isso agora é inevitável Podem voltar a pegar o olho de vocês aí E eu vou ter que jogar a galera pra cá E agora Aquilo que eu ia fazer ali Já não vai rolar mais Entendeu? Pior que comida Tá sendo o bagulho mais chatinho De eu pegar aqui E o cara claramente decidiu Que ele vai me travar nessa 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 busca por comida Tentar garantir aquele território ali pra mim Ele veio por esse canto aqui também, né Então Então esse carinha aqui Aí, ó Tá, nem precisa Eita Tá Cara, comida é o meu pepino, mano Comida tá sendo o meu problema, véi Na real, vocês Um, dois Eu tô em quantos aqui? Eu tô pegando cinco Um, dois Três Quatro Cinco Beleza Eles já vão se distribuindo ali depois É, mano Eu vou ter que dar uma acelerada em fazenda mesmo Que é o maior ponto que eu tô tendo de problema aqui Esse aqui é o bagulho que eu construí Monge guerreiro Caralho, que foda Voltado pra atividade militar Que melhora a capacidade de combate de unidades próximas Após seu ataque Pode coletar relíquias Converter unidades inimigas E conquistar locais sagrados, mano Caralho Isso é legal, hein, mano Na real é isso, mano Ele vai, tipo, meio que dar umas cutucadinhas chatas E a real é que eu devia também dar umas cutucadinhas chatas nele por aqui Tá ligado Mas também, mano Daqui a pouquinho eu acho que eu já vou poder construir Eu posso fazer mosteiro Eu posso construir oficina de cerco, mano Pô, então Sabe qual que vai ser a fita Eu já vou começar a mandar uma oficininha de cerco aqui Deixa eu pegar vocês aqui, vai Vamos começar a fazer uma oficina de cerco pra cá Cara, adorei esse Esse guerreiro monge aqui, velho Que coisa louca Vamos ver se ele é brabo Nossa, você é louco Cadê as relíquias? É, relíquia... Não, ali é ouro Eu tinha visto as relíquias por aqui, né Puta, eu não sei se a relíquia tem um ping... Aqui, ó Isso aqui é uma relíquia Então vamos aqui pegar Nossa, tem seis trabalhadores parados, mano Caraca Tá É, vocês, mano Vão começar a meter fazenda mesmo Porque Tudo meio que na base do improviso, né Cadê? Pegou? E aí, moleque Cara, é de se pensar em começar a construir As minhas fortalezinhas aqui, né Mano Deixa eu ver se eu consigo dar um grauzinho de... Nossa, arqueiro montado É nice, hein, mano Soldadinhos a pé Lá se foi a comida de novo, mano Ai, que desespero, né, bem? Ele tem o espringale O manganela E o trabuco de contrapeso, mano Cara, o trabucão é nervoso também, né Quando que vai de recurso agora pra... Caralho, tá Vou meter mais uma cabana de... Deixa eu ver onde eu posso... Ah, mano, vocês já vão preparar pra gente continuar pegando madeira, na real Que isso pode ser um problema, mano Hum, eu preciso começar a planejar pedra também, hein, guys Cadê? Pode vir aqui, ó Já começar a planejar pedra Um pedregulhão gigante aqui Vai ser pra cá Pior que ele vai atacar meus fazendeiros aqui, mano Pior que vai, né, men Na real, eu prefiro mandar mais uma cabaninha de caça por aqui Mas por enquanto ainda acabo fazendo aqui, mano Tá na hora de eu começar a botar uma pressão lá Cadê o meu maluquinho lá? O meu cavaleiro sagrado, religioso, muito louco Pô, você é outro, né Você nem é aquele que eu queria, não Mas tudo bem Por aqui tinha uma relíquia, não tinha chat Aqui, ó Pegar essa relíquiazinha Cadê? Ah, tá, a galera do ouro tá aqui Depois a galera do ouro vai crescer pra cá Deixa eu dar uma ampliadinha no meu range Cara, eu vou meter uma manganela Fiscais contra unidades, deve ser Ah, não, 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 não Muralhas, beleza A gente vai puxar uma Uma destruidora de muralhas ali, mano Eu perdi o meu outro Um outro soldadinho desse, mano Mas tudo bem Manda ele pra cidade aqui Ah, aí, quer ver que o... Putz, mas onde que ele dropa isso aqui? Como é que eu faço pra... Hum, eu lembrava que ela não saiu na cidade Mas acho que não é não Ih, rapaz Agora eu ainda... Além de tudo, eu quebrei Será que eu preciso fazer o... Ah, é aqui, mano Ih, caralho Pior que agora eu perdi a minha relíquia Ah, não Boa, peguei Nossa, mas que mixaria 16 de ouro Nossa, que mixaria Pior que eles são brabo, hein, mano Eles dão cura pra galera Gostei, mano Duração da bênção Alcance santo Aumenta o alcance da bênção E bênção melhorada Melhor o dano concedido pela bênção Por quê, mano? Aí tem uma bênção santa Olha eles curando a galera Olha aqui que eu acho que essa aqui Tem umas tropas machucadas também, mano Vem curar essa galera aqui Aqui, ó Eita, nóis, mano Esses malucos são bons demais, velho Que isso Tô chegando no limite Ei, rapaziada Por que vocês estão parados aqui? Vou pegar uns quatro aqui E começar a fazer umas cabaninhas pra cá Vocês estão parados? Cabaninha de caça show nesse lugar aqui Vocês da madeira Podem já começar a vir pra cá Aonde? Ah, nem ferrando, velho Tá, beleza Beleza, beleza, beleza Seguramos, seguramos, seguramos Sem acelerar muito o processo Ele vai continuar Mas a gente vai ter que ser mais rápido Vocês podem vir pegar a madeira pra cá Eu vou precisar mandar lançar uns soldados pra cá também, né? Hum, acabou vocês Pode fazer pra cá Também proteger essa galera daqui 18, 18 Tem alguém parado Cadê a pedra, mano? Pedrega Sabia, mano Por sorte, eles atacaram o meu arqueiro, mano E ele bate e foge Olha que covarde Covardão 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 Caralhinha parada 16, 8 Mano, só tô com pouca gente no ouro, velho Pode manter a produção Cara, eu consigo evoluir, hein? Vamos puxar, foda-se Atua como uma torre de homenagem com todas as instalações de armas em vigor E com maior vida Diminui o custo das armas de cerco nas oficinas de cerco em 20% Mano, isso aqui vai ser o bagulho pra eu dar um ataquezão nervoso nele Caralho! Fudeu, agora ele vai começar a atacar, mano Tá, agora é a hora que eu vou ter que segurar esse ataque aqui Vai ser na cagada Eu não tô preparado pra esse ataque Filho da mãe, velho Vamos, gente, vamos, gente Nossa, agora o pau vai começar a comer, chat Pior que eu ainda não tô 100% preparado na questão de... Nossa, ele foi matar meus fazendeiros, mano Caraca, o maluco é muito podre, velho Como pode? Então, eu vou ganhar essa batalha aqui Mas creio eu que ou ele tá com uma construção boa aqui pelo caminho Nossa, ele acabou com uma porrada de rodeão, meu Mas que filha da mãe Deixa eu malucurar a galera ali Tá na hora de eu começar a botar uma pressão também, chat Tipo, senão não vai dar, velho Ele tá me apertando muito, mano Mano, isso aqui tá no intermediário, velho Que difícil Pode ver, galerinha Tô levemente preocupado Porque, tipo, beleza Eu ampliei bastante as minhas construções e tal Tô com medo dele ser safado, mano Vou fazer arqueiros, mano Filho nível dos arqueiros Fazendo espadachim também Sabia Ele veio botar uma pressãozinha aqui mesmo, mano Tá, tá na hora de eu começar a crescer pra cima dele também Vocês vão vir pra cá E a gente já vai começar a preparar também uns bagulhinhos de treta aqui também, mano Caralho, mas aí eu me ferrei Nossa, aqui eu me ferrei muito, mano O cara tá com uma defesa bolada já Já deu Beleza Começar a quebrar os muros dele ali Mano, comida ainda é um problema Ai, minha nossa Então, agora é aquilo Eu vou começar a botar pressão pra ataque, mano E eu vou começar a distrair ele dominando os locais sagrados, mano Ih, ele tem elefante Holy moly Construa Tá, e se eu fizer uma maravilha eu ganho o jogo Mas eu queria ganhar na porrada, mano Será que eu consigo? Eu acho que eu não vou ganhar na porrada Porque os malucos se passam mais porradeiro que eu, mano Que erro aqui? Atirador Exclusivo de rusa A mais poderosa é a infantaria de longo alcance Eles são os brabo, mano Pô, mas só 14 malucos pegando comida não tá dando conta Aí é foda, hein, men Vem aqui, termina essa obra aqui Ih, cadê? Eu preciso de mais aldeão, mano Eu devia estar fazendo atirador que nem louco, mano Na verdade eu quero que você ataque aqui Tipo, o papo é que se eu mandasse ele dominar mais esse ponto sagrado aqui eu ganhava, tá ligado? A vitória tá na minha mão, mano A vitória oficialmente tá na minha mão Mas eu não quero ganhar desse jeito Tipo, eu poderia mandar ele dominar esse lugar aqui E eu dominaria os três locais sagrados e eu ganharia o game, tá ligado? Beleza, recuamos, recuamos Beleza, recuamos, recuamos Não, você não, você não, você não, você não, você não Preciso de mais uma arma Vou fazer mais uma dessa e eu vou fazer mais uma manguela Pode mandar as duas pra cá Porque, tipo assim, na real, mano, é que se eu botar, ele não vai fazer nada se eu botar pra dominar aqui, tá ligado? Tipo, eu tô ganhando o jogo agora Mas eu não quero ganhar assim Tipo, aí tem o meu muro aqui e eu tô travando a saída dele Então, tipo assim, na real, assim, a vitória é meio que garantida Mas eu não quero ganhar um game assim Então eu não vou fazer isso, tá ligado? Eu prefiro dar uma seguradinha E, mano, arregaçar de atiradores, velho Eu queria muito ver esses atiradores em ação, mano Isso aqui é um boneco que parece ser bem legal, mano Não, você não, você fica, caralho Não, 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 não Quem falou pra vocês virem, caralho? Sai, 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 sai Puta, mas que raiva, mano Eu queria muito não dar comando pra esse bagulho Será que tem algum jeito, chat? Sabe se tem algum jeito de eu, tipo, não dar comando pra esse bagulho aqui em específico? Vocês não tem que ficar aqui, mano Vocês já não podem sair, cacete Falta ouro, mentira Quantos caras eu tenho no... Eu tenho zero maluco no ouro Ah, trolei muito Eu não me liguei, mano Caralho Olha, eu tirei, mano Vocês viram que eu podia ter ganhado, né? Mas eu não quero ganhar do NPC assim, não Não quero ganhar do NPC assim, não quero ganhar do NPC assim. Não quero ganhar do NPC assim Inimigo neutralizando o local sagrado Não tá não Os cara não para de subir o muro Eles estão ligados que se eles não subirem Eles caem Pior que eles sobem mais rápido do que eu destruo Mano, agora vai ser a primeira Pressionada cabulosa que eu vou dar Ai, eu tô sem gente pegando ouro, velho Eu tô com 20 pessoas na comida, mano Mano, tá na hora de eu botar uma pressão Finalmente eu vou lançar o meu ataque, tá ligado? Eu devo morrer com a galera Eu não acredito, mano Nossa, eu tenho muita madeira, mano Tenho uma ideia, velho Eu vou vender madeira, mano Vou dar uma equilibrada nesses recursos, mano Inclusive eu posso chamar a galera da madeira aqui, mano Os caras já estão desmatando meio, meio gaming já, velho Pode fazer um bagulho de mineração aqui Não, gente, que isso? Puta, pegou minha... Caralho Bora, vai Chega Chega essa palhaçada Tem que derrubar esse bagulho aqui Vai ser por mal Comida, não! Vale Vale Vou começar a derrubar esse maluco. É assim, mano. É assim. Mano, eu vou falar pra vocês, velho. É o intermediário. Mas se fosse um maluquinho um pouco mais difícil, era pra eu ter apanhado, mano. Preciso melhorar muito no game ainda. Meu trebuchet aqui é o senho da cidade dele? É, aqui eu acho que é o senho da cidade dele, né? O meu trabuco aqui vai começar a estourar o senho da cidade dele. Moleque, a minha tropa foi de base. Mas eu incomodei, mano. Eu incomodei. E na real, vou botar mais uma pressão. Vambora. Vai cair. Vai cair. Vai cair e caiu. Bora, já vou me reforçar por aqui. Nossa, velho. A produção é muito lentinha, né? Mas tudo bem. Parece incendiárias, boa. Nossa, velho. Isso aqui é nervoso demais, mano. Botar umas três dessas na muralha da cidade, você derruba tudo, mano. Já era, mano. Olha, os construtor do cara, ele não manda fazer nada e tal, né? Então, tipo assim, o NPC intermediário, ele meio que entrega, né? O centro urbano dele já foi. Ele deve ter outro mais pro fundo aqui. Nossa, mano. O três desse aqui, três desse é o que a gente precisa pra ganhar esse game. Comida foi de base de novo, mano. Mas agora eu tenho dinheiro pra comprar comida, né? Essa é a parte boa. Então, eu posso, tipo, na real, compensar aqui, arregaçar de comprar comida. Preparei mais uma tropa. Eita, nós. Foco no elefante. Olha, olha como eles já chegam. Caraca, esses malucos são brabos, mano. Tá mandando reparar aquele marco ali. Será que é um negócio que compensa, mano? Será que se eu fizer isso, será que se eu recuperar aquele mar que eu ganho o jogo? Foco no elefante. Cara, de onde ele tá tirando esses elefantes? Mano, será que ele tem duas? Caralho, a base da máquina ficou muito legal, né, mano? Tipo, ele fez as muralhazinhas e tal. Ele tem uma saída ali pelo canto. Eu nem sei se essa saída aqui tá aberta também. Vamos aproveitar aí e aprender isso também? Vamos ver se ele fecha todos os ângulos do... Se a máquina não é intermediário, se ela já fecha tudo. É, eu acho que ele desencanou já, mano. Eu fiquei uma era na frente, né? Talvez o intermediário trave aí. Provavelmente, mano, um outro nível eu não ia parar aí, tá ligado? E a gente vai mandando mais tropas, né? Conforme elas vão ficando prontas... Cara, é isso, tipo... Tem que jogar o jogo em repetição, tá ligado? Cadê os trabalhadores que eu mandei pra cá, mano? Nossa, pedra é um negócio que, né, caguei categoricamente mais uma vez, né? Esse bagulho aqui é legal também, né, mano? A manganela, ela é boa pra destruir, tipo... Grandes quantidades de tropas, mas, velho, ela dá muito dano em estrutura. Isso é legal também. Opa! Fez barulho de reação, né, não? Alguma das coisas dele tá até tentando, mas não tem game, mano. Não tem mais game, o cara simplesmente desencanou. E a gente destruiu todos os marcos do inimigo. E é isso aí, senhoras e senhores. Uma vela hora da porrada. A gente tem muito pra aprender ainda, então eu vou aproveitar esse tempo, essas partidas, pra gente ir fazendo isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa batalhazinha da noite, deixa o seu like, se inscreve aí, porque eu sei que vai dar um trabalhão pro village da... Esse vídeo ficou longo. Mano, a ideia no multiplayer é que a partida é sempre um pouco mais rápida, né? Então, olha, conquistinhas do stream. Aí, normalmente, a partida é um pouco mais rápida quando a gente tá falando... Bom, eu fiquei na frente praticamente o tempo inteiro aqui. Foi aquela hora que ele me machucou um pouquinho mais. Mas quando ele puxou pra terceira era, eu puxei pra quarta. Então é isso, mano. Tipo, não dá pra vacilar, tá ligado? Com o bot do intermediário. Mas dá pra aprender, dá pra pegar uma noção. E eu tenho que jogar, querendo ou não, em loop, pra eu conseguir realmente pegar a manha do negócio. A gente jogou essa primeira batalha. Eu vou jogar todas as outras aí ao longo dessa semana. Antes de chegar o multiplayer, que é a hora que o bagulho vai ficar louco, certo? Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, um comentário bem bacana e um compartilhamento. Amanhã muito conteúdo de Age of Empires ainda. É isso, tamo junto. Um beijo, é nóis e tchau.